Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom né, pra começar já falando então da correção do bug na compra de pacotes de enviar como presente eu tinha comentado que muitos pacotes da loja não tava conseguindo enviar como presente mas agora esse bug foi resolvido, beleza? então se você tá afim de mandar aquele pacote aí do Dragon Ball pro amigo seu agora, isso já é possível e aproveitando aqui ainda o assunto de bug, um bug que vai ser corrigido em uma atualização futura é o dos pontos de vida estamos cientes que as barras de pontos de vida e escudo podem não exibir uma correspondência numérica aos valores corretos após receber dano o que acontece né, muita gente já tá relatando esse bug desde ontem que tipo, sei lá, sofreu dano e ali aparece que você tá com zero de escudo e você tá lá com a barra azul até a metade, tá ligado? ou seja, não faz o menor sentido, então né, isso tá ocorrendo bastante pelo que eu vi vai ser corrigido numa atualização futura não sei né, se a Epic Games vai lançar um patch tipo mais cedo pra corrigir esse bug porque realmente é muito chato, às vezes você nem olha né, tipo o número ali de vida e escudo você só olha tipo a imagem ali, você já tem uma noção e esse bug atrapalha bastante na gameplay né de qualquer forma, assim que for corrigido eu vou tá atualizando vocês por aqui e olhem só mano, outra parada que eu quero comentar né, claro, é com relação ao evento de Dragon Ball muita gente né, já tá comentando que esse é o melhor evento da história do jogo né tipo em relação a parceria né, tudo que já chegou e realmente mano, vamos combinar que a Epic Games caprichou bastante nessa parceria fez tudo que há pra fazer tá ligado, tipo fez desafios com recompensas fez um menu especial né, que muita gente já tá elogiando bastante né isso é uma parada que eu já tinha falado que é muito melhor ter esse menu especial do que tipo, entrar num site né e tudo mais, fazer inscrição realmente né, é muito mais legal isso aí, muito mais prático e bonito também né na minha opinião pelo menos, é como se fosse tipo o evento de Natal lá o chalé dos presentes, tipo claro né, esse aí é um pouco mais simples não tem animação e tudo, só que eu achei muito da hora tá ligado pra mim essa foi a principal tipo novidade interessante do evento mas de resto né, claro, a Epic Games também caprichou bastante né fez bastante coisa, então de fato dá pra colocar esse evento né, do Dragon Ball lá no topo da lista de melhores eventos aí de parceria né, comenta aí se você também concorda com isso ou não, só que claro né, tem muita gente também comentando algumas paradas que não gostaram, eu nem vou falar muito aqui das skins né porque isso já é uma polêmica há um certo tempo né, muita gente tá reclamando do design das skins que a Epic Games não fez muito bem feito o design de anime né, muita gente não gosta, preferia que fosse um design normal como dá pra ver na tela né, esse usuário do Reddit né, postou como que seria a skin né num design padrão de Goku ali mesmo, então isso divide opiniões tá ligado só que eu não vou falar muito sobre isso porque já era imaginado que ia ser o design de anime também né, então né, eu não vou comentar muito mas o que eu quero falar principalmente é que muita gente tá falando que a Epic Games deu uma de mercenária né, colocando esse novo menu porque é como se fosse um novo passe de batalha porque o que acontece, o que tá gerando a maior parte dessa discussão é que você pode né, comprar as recompensas exatamente né, também como funciona no passe de batalha olhem só, se você comprar as 12 recompensas ali do evento custa no total 1800 E-Bucks, o que é bastante coisa né, vamos combinar mas eu acho que você também consegue tipo a Zadelta né, a Zadelta né, que é a recompensa final então é muito da hora, acho que até vale né, se você colocar no papel esse preço todo só que ao mesmo tempo né, eu pelo menos não vejo motivo de comprar porque são recompensas de graça né, assim como no passe de batalha só que o passe de batalha que é da história né, tipo dura a temporada toda então muita gente às vezes acaba não jogando ali e tudo mais e chega no final né, da temporada e precisa comprar esse evento também é a mesma coisa, só que as recompensas não são tão legais como no passe de batalha tá ligado, tipo não tem muitas recompensas ao meu ver ali né, pra valer 1800 E-Bucks mas é claro né, você gasta como você quiser se chegar no final do evento e você não tiver completado os desafios e quiser comprar né fica à vontade, cada um faz o que quiser, só que né, tipo muita gente tá falando que isso é motivo da Epic Games tipo pegar a V-Bucks de uma galera e ganhar dinheiro com isso só que eu não vejo né, esse sendo motivo mercenário é só mais uma opção extra tá ligado, como também tem no passe então aquela galera né, que não puder pegar as recompensas né, não puder jogar nessas duas semanas do evento vai ter essa opção né, de comprar, se é muito fã de Dragon Ball né, pegar todas as recompensas na conta também e eu não acho né, que muita gente vai acabar comprando não né, assim como acontece no passe acho que nesse evento tipo a galera vai acabar pegando mais de forma gratuita mesmo tanto é que pra você pegar ali as primeiras que é só fazer algumas missões é muito fácil então né, realmente a galera, alguns já pegaram várias recompensas ali tá ligado de qualquer forma né, queria trazer esse assunto aqui né, tipo na minha opinião isso não é o motivo da Epic Games ser mercenário tipo a gente sabe que a empresa é sim mercenária né, em vários outros pontos mas nesse aqui em específico eu achei que não foi o caso né de qualquer forma né, comenta aí a sua opinião também inclusive manos, aproveitando esse assunto né, hoje foi liberado mais tarefas no caso o treinamento de força olhem só, as tarefas são muito simples uma delas é pra você derrubar pedregulhos gigantes ou troncos de pinheiros altos destruir 10 objetos com um único Kamehameha uma tarefa né, com dois estágios estágio 1 para usar o Kamehameha para destruir um carro pequeno e estágio 2, usar o Kamehameha para destruir um semi-reboque e a última tarefa né, tem 3 estágios um deles para você causar dano ao oponente em uma única partida 300 de dano, depois 600 de dano e o terceiro estágio é 1000 de dano em uma única partida beleza, então está aí né, todas as missões que foram liberadas hoje que você né, pode completar para pegar aí né, mais esferas do dragão consequentemente né, claro, as recompensas de graça né que eu já tinha comentado ali agora há pouco com vocês e olhem só manos, outra parada que eu quero comentar aqui também é sobre o parceria com o Eminem eu já tinha falado sobre isso né, que estava tocando na rádio só músicas dele e agora a própria Epic Games falou sobre o assunto eles escreveram o seguinte no Twitter o Eminem dominou a estação de rádio ícones se você estava procurando né, por algo novo para ouvir enquanto passeia pela ilha do Battle Royale manos, agora a Epic Games né, mencionando de fato o nome Eminem será que isso já confirma né, uma parceira entre eles? eu acho que sim tá quando a gente fala confirmar a parceria não quer dizer né, que vai ter evento dele vai ter show ao vivo, tá ligado tanto é né, que a Epic Games já fez parcerias com muitos cantores, muitos artistas no geral e nem todos eles já tiveram né, show ao vivo na verdade é a minoria né se a gente pegar é só um por ano que acontece teve do Marshmallow, Travis Scott Arena Grande né, e tudo mais então realmente né, são poucos que tem eu não sei se esse vai ser o caso do Eminem tá muita gente já tá comentando que ia ser legal por outro lado muita gente não iria gostar de um show ao vivo dele mas enfim né, fica aí aberto aí essa parceria de fato né, agora foi confirmada vamos ver se vai ter mais coisa né, sobre o Eminem chegando no futuro pode ser show ao vivo, pode ser skin pode ser uma música do lobby, alguma coisa assim pode ser qualquer coisa tá ligado mas o que interessa é que agora a própria Epic Games falou sobre o assunto né se tiver mais informações sobre isso claro no futuro que eu vou tá atualizando vocês aqui no canal e pra finalizar mano só falando a questão de um bug né de V-Bucks pra quem joga no Nintendo Switch olhem só, estamos investigando um problema que impede que novos assinantes do clube Fortnite de Nintendo Switch de receberem os mil V-Bucks do clube no momento correto então se você joga né, a sua plataforma né e você não recebeu os mil V-Bucks é por conta disso né porque Games vai corrigir em breve né acredito que você vai tá recebendo os V-Bucks na sua conta aí o mais rápido possível beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo né o que você achou dos assuntos que eu falei aqui a respeito então né desse menu que a Epic Games fez do Dragon Ball eu gostei bastante né como eu disse teve uma certa polêmica envolvendo ali a compra das recompensas assim como tem no Paz de Batalha a Epic Games talvez sendo mercenária eu não vi dessa forma tá ligado eu vi que uma maneira diferente que a Epic Games fez o evento eu achei muito melhor por exemplo do que na questão de se inscrever em site né e tudo mais ficar lá olhando no site como que tá o progresso das tarefas enfim eu preferi dessa maneira né mas fique à vontade pra comentar o que você achou disso aí também e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande ir pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau